É, meus amigos, os modders de PC atacam mais uma vez, pois como vocês viram aí no nosso título e na nossa thumb, eu preciso mostrar pra vocês, pessoal, um videozinho aqui do Shenzung do Mortal Kombat 2 e do Baraka do Mortal Kombat 2. Sim, essa construção que eles fizeram aí desses trajes clássicos para o Mortal Kombat 1. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos. Saudações, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui nesse canal. E não se esqueçam de acessar o nosso site, que é o meialua.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e também de conferir aí o nosso último vídeo que publicamos nesse sabadão, falando aí sobre os modos de jogo que eles precisam trazer, cara, que eles poderiam, né, trazer pra esse MK1 de forma que ele pudesse ficar mais divertido em termos de jogatina casual, né? Tudo aqui embaixo no comentário fixado, dê essa moralzinha lá pra gente. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver esses videozinhos, que são bem curtos na real, tá? E, antes de mais nada, eu preciso fazer a recomendação do canal que fez essa publicação aqui pra gente, que é o canal Zero Below 360, como vocês podem ver aqui. Se inscrevam lá no canal do cara, poder dar uma forcinha também, porque além desses aqui que eu vou mostrar pra vocês, galera, tem muitos outros vídeos de mods que foram publicados aqui no canal dele também. Então, depois de conferir esse aqui do Shinsung do Barak com a gente, corre lá e vê os outros também, beleza, pessoal? Zero Below 360, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado do canal dele também. Sem mais delongas, bora lá, como vocês já podem ver, temos aqui o Shinsung do Mortal Kombat 2, eu vou botar pra poder tocar aqui, tá meio borrado e tal. E temos também, como vocês já devem ter reparado, o Kintaro. Eles pegaram o Goro e também fizeram um mod do Kintaro pro personagem, que ficou muito, muito da hora, hein? Então, sem mais delongas, pessoal, bora deixar tocar esse negócio. Cara, olha isso, velho. Shinsung do Mortal Kombat 2, essa roupinha clássica do personagem que é muito da hora. E o Kintarão da Massa aqui, ó. Vocês lembram, né? A fatalidade do Shinsung lá no Mortal Kombat 11, que ele joga uma alma dentro do corpo do cara, aí sai o Kintaro lá de dentro destroçando o maluco? Pois é, cara, é muito foda. Comenta um pouquinho. Ah, ele colocou uma... Ele colocou a fala clássica do Shinsung ali no boneco. Eu baixei um pouquinho aqui, pessoal, porque tá saindo meio alto. Pelo menos pra mim, né? Olha aí, ó. A versão dele velhola. Vai alternando, ó. Nossa, que louco, velho. Essa versão dele mais velho, que ele colocou aqui pra gente é fazendo referência ao Mortal Kombat 1, cara. Por isso que ela tá meio esquisita. Ela tá mais esquisita do que a do Shinsung Mortal Kombat 2 ali. Olha, ele é transformado no Liu Kang ali, comando igual maluco. Olha o Kintarão, mano, entrando na tela. Que doido, velho. Muito foda. Muito foda. Pô, ficou muito da hora. Olha só, velho. O Shangão do MK2. Ele alternando entre o véio também. Olha. Muito doido. Muito doido. Cara, olha isso aqui, velho. Eu acho que em algum momento eles vão trazer essa skin clássica do nosso querido Shinsung pro Mortal Kombat 1. Obviamente cobrando, né? Porque tudo que eles tão fazendo no Mortal Kombat 1 hoje eles tão cobrando alguma coisa, então tá foda. Mas, cara, esse mod que eles fizeram, né? Desse Shang do MK2 e tudo, ficou demais, assim. Obviamente a gente consegue perceber aqui algumas imperfeições, coisas que fazem ele não estar tão dentro do cenário assim. Mas de todo modo, cara, ainda mais sendo um mod feito por fã da franquia, sabe? Ficou muito, muito da hora. Aqui ele vai fazer o Fatality do personagem. Na verdade ele vai fazer o Fatality do Quintaro, né? Que inclusive, deixa eu até passar pra frente aqui pra gente poder ver o Quintaro da massa. Olha isso aí, cara. Ficou muito legal o mod que eles fizeram do Goro, né? Transformando ele em Quintaro. A questão das imperfeições que eu comento com vocês, igual, por exemplo, esse metal redondo aqui no meio do peito dele, a gente percebe que tá meio torto. A gente percebe em um momento que o Quintaro tá entrando que a ombreira entra um pouco aqui na pele do personagem e tudo. Mas, como eu falei, cara, isso daqui é um mod feito por fãs e tá incrível, do mesmo jeito. Tá muito foda a questão da fidelidade ao personagem, podemos dizer assim, né? Então aqui temos o Quintarão da massa também, junto com o Shen Tsung ali. Eu não vou deixar o Fatality tocar por motivos óbvios, né, pessoal, de YouTube que vocês já estão ligados. Aí, ó, ele tá mostrando aqui o canal pra vocês se inscreverem mais uma vez, como eu já mostrei lá no início do vídeo também. E nós temos aqui o Baraka do Mortal Kombat 2, que eu já deixei o videozinho separado pra gente poder conferir também aquele traje classicaço, velho. É que ele tem essa blusa, né, podemos dizer assim, da cintura pra cima toda branca com essas bordinhas vermelhas, né? E a calça preta com o sapatinho branco também. Então, vamos lá, deixa eu só abaixar um pouquinho. Olha lá, ó, ó o sapatinho branco. Ha, ha, ha! Ó, ó o sapatinho branco aqui também, cara. Pelo menos alguns detalhes brancos aqui do personagem, né? Eu acho muito legal esse tipo de coisa, cara, que remete à era clássica, que eu sou muito fã. Mas sabe o que é mais legal ainda do que isso daqui, pessoal? O like que você vai deixar nesse vídeo aí pra poder dar uma forcinha pra gente. Então, um segundinho que você clicar nesse joinha aí ajuda imensamente o trampo que a gente faz aqui. Mais incrível ainda seria se você deixasse aí a sua inscrição pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos e também ativasse o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo aqui no canal. Conto aí com o apoio de vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui com o Baraquinha. Então, eu vejo como um demônio para você. Quantas vezes eu devo me desculpar, Baraka? Olha que doideira, velho. Skinzona braba do MK2. Mano, não tem... Ó, a gente viu uma imperfeição ali já acontecendo, né? Novamente, mod feito por fã. Acontece. Olha que louco, velho. Ó, ele colocando a musiquinha do jogo antigo mesmo. Colocando o Toast do jogo antigo também. Só pra poder fazer aquelas referências e tal. Como eu sempre falo nos vídeos, velho, eu gosto muito da era clássica, sabe? As coisas que eles trazem da era clássica nos jogos mais novos, assim. Justamente poder fazer uma referência. buscar aquela nostalgia. Eu sempre acho muito louco isso. Ah, eles fizeram um modzinho também para o melado do personagem ficar verde, ó. Nossa, que doideira, velho. Que doideira. Ah, e ó. Aquela brutalidade do Baraka, ó. Que remete ao Fatality dele do Mortal Kombat 2 também. Vocês lembram? Que quando ele finaliza o round lá, tem o Infinity Rima, a gente faz o Fatality. Tem um deles, que ele pega o personagem sim, com esse facão que ele tem no braço e tal. Levanta, né? E o personagem vai e escorrega, né? Pelo menos na versão do Super Nintendo que eu jogava mais e tal. Era assim. Muito, muito legal essas referências que eles trouxeram aí pra gente do Mortal Kombat 2 aqui no Mortal Kombat 1. Já deve estar disponível pra download. Não cheguei a dar uma olhadinha aqui não, mas se vocês tiverem pegado por aí, deixa aqui embaixo nos comentários o pessoal que tem a versão do PC. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, galera. O que vocês acharam desses trajes do Mortal Kombat 2 do Shinsung e do Baraka e também do Quintaro, né? Que eles transformaram o Goro no Quintaro aí para o Mortal Kombat 1. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zoar maroto, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não ter identificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.